Olá, eu sou o Chef Fábio Bernardino e hoje vou-vos apresentar uma receita fácil e saudável para levar para a praia. Bobinha de grão, batata doce e espinafres. Muito fácil de fazer e acima de tudo muito nutritiva. E para esta receita precisamos de batata doce, grão, espinafres, salsa, açafrão, cominhos, noz-moscada, pimenta e uma mistura de sementes. Começamos por esmagar o grão com a batata doce descascada, envolvemos os espinafres picados e de seguida a salsa. Temperamos com as especiarias a gosto, boleamos, neste caso moldando o nosso preparado, passando pela mistura de sementes. E está feito, muito fácil de fazer. E agora é só colocar tudo na lancheira. Nunca nos podemos esquecer da placa de frio, para manter a temperatura no transporte e armazenamento. A nossa água aromatizada de melão e hortoã, uma ótima solução também sustentável a correr perfeitamente na casca do melão. Uma fruta da época, os morangos, bem lavados. E as nossas bolinhas de batata doce, grão e espinafres com espinafres de cenoura. E agora é só fechar e ir para a praia. E agora é só fechar e ir para a praia. E agora é só fechar e ir para a praia. E agora é só fechar e ir para a praia. E agora é só fechar e ir para a praia.